Olá pessoal ligado no canal, vocês me pedem e eu venho, feira da madrugada no Brasil de São Paulo, olha isso, olha a fila de ônibus ali atrás gente, olha isso Os ônibus ficam na fila, mas eu vou mostrar, blusas, blusas e mais blusas, olha isso, jaqueta jeans gente E essa pelucheada aqui na lapela, olha isso, olha a manga, vou mostrar ainda plus size nos shorts jeans Vai ter nesse vídeo a segunda pele, basiquinha gente, de 8 reais também, e olha quantas cores bonitas Tem aqui na gola V, tem aqui essa gola aqui tipo cacharrel, todas essas cores, fornecedor bom aqui na feira da madrugada Vou mostrar casaco TED infantil, vou mostrar no canelado ali também, e o canelado tem muitas cores hein gente E aqui esse fornecedor também tem agasalho infantil hein gente, olha esse material aqui hein Tudo isso nesse vídeo de hoje na feira da madrugada aqui no Brasil de São Paulo Tô numa esquina aqui, que muita gente até nem vê né, mas eu falo sempre que é coisa boa Essa esquina aqui ó, é a Vitor Hugo com a Cano Vamos pro primeiro? Simbora! Aqui está gente, olha aí, 50 reais PMG e GG Gente, ela entrega 4 peças? 4 peças 4 pecinhas, pode variar, pode variar nos shorts E ela entrega nas excursões e no correio, isso que é o mais importante Tô mostrando pra vocês, e vou mostrar o contatinho Bom, 50 reais, e vai chegar plus size ainda? Vai chegar plus size até o G4 Até o G4, muito bom, então deixa eu mostrar o contato Salva esse contato gente, que vai chegar essa plus size que é bem legal e tá vendendo bastante E se você mora num lugar que faz calor, tem também aí a meia coxa Os shorts que vai do tamanho 44 até o 54 1 é 40, se for no varejo, no atacado 3 por 100, fica bom Vamos pra basiquinha? Vamos pra basiquinha Manga longa, manga longa, tão me pedindo muito a segunda pele E aí o pessoal fala, Fernando, eu gosto da golinha V, eu não gosto daquela gola alta Fernando, eu quero a gola alta, eu gosto, minhas clientes gostam, então tá aqui P, M, G e GG, é isso? O M, G e GG, né? É o M e o G e GG E essa aqui também? Essa aqui também tem M, G e GG, né? Essa é plus size também, G1, G2 e G3 G1, G2 e G3, o preço é? 14? 12, 12 Essa basiquinha é 12 Aí o pessoal vai falar, Fernando, tem de manguinha também? Tem É aquela lá, né? Eu vou lá, eu vou na banca, eu vou na banca E aí, tudo bem? Encontrando o pessoal aqui, eu vou na banca mostrar, tá aqui, ó Se precisar, tem com a manga também Essa daqui, de 15 reais, ela é um tamanho... Tamanho grande? Plus, G1, G2 E aqui, aquela que eu já mostrei Então você tem a de alcinha e tem essa manga aqui E cores? Cores que estão aqui E se você precisar enviar, quantas peças são? 200 reais 200 reais em compras variadas aqui, né? Ele fica sempre aqui nessa esquina Da Vitor Hugo Com a canoa Entrega nas excursões, hein, gente? Transportadora também? Transportadora ele vai, né? Entregar, mas Correios não, hein? Então, você pode conversar com ele Pra receber esse produto aqui Com tranquilidade, hein, gente? Fiquei feira da madrugada, sabe como é que é, né? Tudo de bom Ah, esse fornecedor aqui eu já conheço faz tempo Já divulgo já há muitos anos Então é confiança, hein? Aqui está o nome Lena Underline Atelier A Lena Atelier, gente Tá aqui Qualquer telefone atende? Qualquer um dos dois eles vão atender, hein, gente? Variedade em cores pra você Qualidade na viscolaicra Vou seguir mais, hein? Vou seguir mais Feira da... Olha isso, hein? Tá todo mundo indo pra estacionar ali Eu vou lá naquela banca ali, ó Vamos lá Falei que ia mostrar pra vocês, gente Tá aqui, olha só Isso aqui é um infantil Que tamanho que é esse aqui? É 2, 4, 6 e 8 2, 4, 6 e 8 Quanto que tá uma peça dessa? 20 reais 20 reais 2, 4, 6 e 8, hein, gente? Agora eu vou falar pra vocês Eles têm aqui também Um conjunto infantil Que é nesse material aqui Quanto que tá o conjunto infantil? 35 35 Ele tem o tamanho 2, 4, 6 e 8 também Também, do 2 a 8 Olha só É a calça está aqui E tem a blusa também Tem cores O preto, o azul marinho O cinza São várias cores diferentes, não é? Então serve como masculino Como feminino, não é? Sim Tranquilo, hein, gente? 26, 60 Aqui eu vou deixar já o cartãozinho deles Que lá no Insta tem fotos, não é? Ah, outro detalhe Eles falaram pra mim Que se precisar tem até o 16 Até o 16, aí no caso 10, 12, 14, 16 É outro preço, né? Desse agasalho aqui Aí 20 reais Quanto? 20 20 Muito bem, hein? Tem aqui Um macaquinho Duna De 30 reais Aqui Também no mesmo fornecedor E ele tem também, gente Um canelado De boa qualidade Aquele canelado Que é bem Uma moda blogueira Olha quantas cores bonitas Um canelado tem aqui, hein? Sensacional Está entregando nos ônibus? É Quantas peças? Acima de 10 peças Acima de 10 peças Ônibus, correio Transportadora Está aqui, gente Maria Luana Esse é o Insta Que eu sempre vejo lá, né? Maria E o telefone Os dois atendem? Os dois telefones Atendem, hein, gente? Olha, tem um conjunto aqui Que é bem blogueirinho São duas peças É a calça e a blusinha Como está ali, ó A calça e a blusinha Aqui ela colocou A camisetinha por baixo Para ficar diferente, né? Aí você pode fazer Essa combinação na sua loja Que tamanho que vai esse aqui? É 8, 10, 11, 14, 16 Do 8 ao 16? Esse daqui E tem outras cores também Igual o preto Estou vendo ali o cinza Pink Vinho Cinza Tranquilo, hein, gente? Tudo nessa banca Aqui na esquina Da Canô Com a Vitor Hugo É essa a esquina Que eu estou mostrando Para vocês Então, se você gostou Muito obrigado Estão subindo o nome São membros do canal Deixa a curtida O comentário Que é bom demais E fala o que você quer ver Aqui, gente Um abraço E até a próxima Ah, tem o Pix do Carriel Gostou? Manda o Pix, hein? Agradeço Tchau